O gol é muito grande, como é que pode errar pênalti? E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube. Hoje nós vamos ensinar o Palmeiras a bater o pênalti, porque os caras estão errando muito pênalti, estão sendo eliminados em muitas competições e já estão virando uma zoação. Vem pra cá Mike On, vem pra cá João Tofa representando o Palmeiras. Mas nos pênaltis meu time não é muito bom, então vou tentar ensinar eles. Ele é ex-jogador do Palmeiras, seleção brasileira. Então vem pra cá Marcos Assunção, direto da Europa. Vou ensinar o pessoal do Palmeiras a bater pênalti. Calma pra bater pênalti, porque eu quero ir no chão e depois você chuta. Então vem pra cá também o filho dele. É que assim, o Palmeiras já tem o Everton, aí eles pensam. O Everton vai pegar os quatro e nem vai precisar bater. Então hoje vai ser um tutorial, todo mundo aqui vai passar algumas dicas para o Palmeiras. E nós vamos ver quem de vocês quatro aqui vai ser o melhor batedor de pênalti no final do vídeo. Beleza, então já deixa o like, redes sociais de todo mundo aqui na descrição. Vamos lá. Rapaziada, agora é pra ensinar o Palmeiras no Mundial. É assim que se faz, Palmeiras. Olhei pra cara dele, o Mike tem muita cara desse jogador que vira o pé, mas bateu bem. Agora o próximo João Toffa, palmeirense. Vamos ver, já pensou ele faz igual o Palmeiras? Everton de capacete. Tá errando o pênalti? Dá uma porrada, tá de sacanagem. Palmeiras, é assim que se bate pênalti, fica vendo. Dica pro goleirão Everton, mete uma pressão no atacante. Eu acho que a tática não deu muito bom. Corinthians vai começar a errar pênalti agora? Deixem nos comentários. Tô frio ainda, mas a próxima não deu certo. Facilitou aqui pro Peter Cech. Barmeiras, vocês tem que olhar aonde o goleiro vai cair, vocês tem que bater no outro lado. É assim que se faz, vem com o Mike. Pinte que vai cair num canto, quem sabe o atacante vai olhar pro goleiro e daí pula no outro. Sei lá o que eu fiz, o que importa é pegar pênalti do Mike. Olha lá, hat-trick de defesas vai tá lá no meu Instagram, rouba o goleiro de capacita. Quase que ele pegou, mas eu fiz, o que importa é vou lá na rede. Falei pra ele, se trocar o canto eu pego. Ele disse, não vai ser nenhum canto, não vai ser no outro, vai ser no meio mesmo. Olha pra ele, como se bate pênalti, tá calmo. O goleiro também tá catando bem. Um abraço pros sósias, esse pênalti vai lá pro grupo. Vai não, quando eu deixar aqui não vai não. O goleirão tá se achando demais, pegou uns pênaltis aí e vamos acabar com a gracinha dele. Agora sou eu, o único que não errou ainda. Então ó, vou continuar com esse legado. E agora eu vou bater como? Não sei, eu vou pensar na hora e vou fazer alguma coisa. Não falo que nunca errou, sei lá o que, aí você erra. Ele tá bravo já, eu peguei o que, dois, três pênaltis dele. O terceiro ele não vai pegar não. Quando eu agora tô aquecido ele não pega mais. Vou fazer igual o goleiro do FIFA. Agora quem vai defender é o Mike Yon e o goleirão vai tentar bater. Quero ver fazer gol em mim, filho. Ô Palmeiras, vocês tomaram gol pro goleiro do CRB. Hashtag capaça no CRB. Vamo lá. O que é isso? Ele fez igual o goleiro do FIFA, me assustou. Queria dar uma cavada, mas ele ficou no meio. Ele bateu aqui nem pro Palmeiras agora. Pegou no Tofa, na trave e no Tofa de novo. Eu faço gol de pênalti e defendo também. Vocês viram que eu não sei cavar. Eu fui descontar a cavada e foi no meio. Foi no meio, não. Foi no meio pro canto. Facilitei a defesa. Espenalte perdidos. Acho que o goleirão é palmeirense, hein, rapaziada. Melhor ele ficar no gol mesmo, viu? Eu achei que ele ia pro outro canto, ele continua no meio, Mas, caramba, o que importa é que foi bom. Então, galera, esse foi o vídeo. Esse foi o tutorial ensinando ao Palmeiras bater pênalti. Palmeiras, aprendeu a bater pênalti, né? Só não aprende comigo, porque de quatro eu só fiz um. Mas, então, galera, esse foi o vídeo. Já deixa o like, se inscreva no canal. Então, foi isso. Valeu, falou e tchau. Foi ele que eu tô bem. Tchau, tchau.